Mas barbaridade, Tchê, o sinal digital é bom demais, eu não quero nem mais trabalhar, lidar com pneu, eu quero só assistir TV agora, a Record. A declaração do seu Jorge vem com a satisfação de ser mais um brasileiro a estar recebendo o sinal digital em casa. Ele trabalha duro para garantir o próprio sustento e ir levando a vida da melhor maneira possível. O seu Jorge é mais um brasileiro que acaba de receber o sinal digital em sua residência. Ele mora aqui nesta casa humilde, instalada nos fundos da borracharia que ele toma conta. A gente vê aqui que a sala da casa funciona aqui como a cozinha, tem o armário aqui, tem a mesa onde ele prepara a sua alimentação, o fogão onde ele cozinha, a geladeira onde guarda a alimentação. E aqui do lado o seu Jorge improvisou, ele pegou um dos tambores que usava na borracharia que serve agora como suporte para ficar a televisão lá em cima. O seu Jorge, que é um desses brasileiros que nasceu quando o sinal de TV chegava no Brasil na década de 50. E ele só foi ter a sua primeira televisão quando já era adulto, não é, seu Jorge? É verdade. Até porque quando era criança, ver TV era um pouquinho só na casa do vizinho e olha lá! E olha lá ainda, é. O senhor lembra bem disso? Lembro, como se fosse hoje. Quando tinha um programa que o senhor gostava, ia lá no vizinho ver um pouquinho? Aí era só nos domingos, que na semana a gente trabalhava na lavoura, né? Era só no final dos domingos. Gente, o seu Jorge, ele fica sentadinho aqui nesta cadeira de fio, quando ele está de folga lá da borracharia, daqui ó, de olho lá na televisão que está em cima daquele tamborzão lá, ó. Olha ali a TV dele ali. Que maravilha, hein? Maravilha, é um... Ah, eu fiquei muito feliz, sabe, de ter ganhado esse kit digital e muito, muito, ó. Você vê a pessoa natural, assiste notícias, jogo, tudo natural. O voluntário Seja Digital fez o cadastro do borracheiro e viu que ele tinha direito ao kit gratuito que foi instalado e agora esse gaúcho querido tem motivos de sobra para ver a televisão. Está fazendo parte da história, né? Começou lá atrás, na década de 50, hoje está sendo aposentado o sinal analógico e está fazendo parte dessa grande evolução da comunicação, né? E que é a TV digital. Do outro lado da cidade encontramos a dona de casa, Rose, que também já recebe em sua residência o sinal digital. O analógico aqui já é passado. A imagem é de qualidade, o som, a imagem é perfeita, não tem como explicar. Realmente, eu creio que a minha vida mudou e de todas as outras pessoas também que adquiriram o canal digital. Inclusive a minha amiga Maria Cristina, que também foi até o CRAS para fazer a retirada do seu kit. Através do CRAS, vocês tiveram acesso ao kit, Maria Cristina. Aí a equipe veio e instalou e mudou a forma de ver TV aqui na sua comunidade. Sim, a gente fica até feliz, né, Jandir? Porque a gente como líder comunitária, né? E assim, a gente vê a felicidade não só da gente, mas sim de toda a comunidade em si, né? Que é essa parceria bacana que tem do CRAS, do Jim, porque tem muita gente que tem condições de adquirir o seu kit. Mas tem outros não, então assim, pelo fato de eles ter ido lá, fez o cadastro, ganhou esse kit. E a gente conseguir assistir, né, bem mais limpo, com certeza bem melhor. O sinal digital já está presente na maioria dos lares brasileiros, mesmo que seja um barraco humilde, como encontramos aqui. Todas as famílias têm direito ao kit gratuito, que já foi instalado e a imagem agora é outra coisa. É, eu me cadastrei, né, me fui lá no CRAS e aí peguei e a mulher falou assim, ó, você pode retirar, você foi beneficiada para poder tirar o kit. Aí eu fui lá tirar. Aí, aí eu peguei no primeiro sorteio. Aí no segundo sorteio, eu fui contemplada. Contemplada com o que? Conta pra gente. Com o cartão de dois mil reais. Aí eu não acreditei na hora, no início eu não acreditei. Aí depois eu fui lá no site e aí deu tudo certinho, graças a Deus. Ô Ana, que história é essa? Foi atrás do sinal digital e ganhou um cartão. Ganhei no cartão da instalação premiada. Ganhei o cartão de crédito pré-pago, né, de dois mil reais. E agora está com uma imagem linda na TV. Perfeito, uma imagem perfeita na TV. E um cartão? Né, graças a Deus. Ganhei de Natal, né, graças a Deus.